Fala a palavra aí Qualquer palavra Influência energética Influência energética É rapaziada, batalha do conhecimento no metrô Está muito frio, vida e influência energética Instalação, está muito frio, vida e influência energética Um pouquinho, amor e conhecimento Travou de bota? Está interrigado Influência energética Meu mano, cê aguenta? Está frio pra caramba Com o abraço te esquenta Aqui agora, mano, não é bala de meta Cê pode crer Conhecimento eu tenho pra dar e vender Mas calma, olha só o momento Aqui tá quente porque o talento da arte é o mandamento Agora, quando o sentimento nada Agora eu trago essa paz, mano É o último Está frio pra caramba Eu chego na chacada Por isso que esse nada agasalhada Eu também Meu casaco já tá na mochila Enquanto isso, mano, contra mim Então não vacila Ah, e não vacila não O senso é crime Olha que os tiros atacam Pelas vices Agora, viste Lançando esse rap Agora eu tô lançando Parece um arrepique Um arrepique, meu mano De bob que é exótico Enquanto isso, mano Não ligamos pra risótopo Nem para o historiotipo Só que eu tenho um tipo diferente De cansar de suar aqui Com meu amigo Não é exótico O Rio de Janeiro É sequoro Com essa coisa linda Essa mata É essa fala Lançando assim Com minhas palavras Olha que eu vejo Rosas Gente, isso é aquilo que se acaba Legal mesmo É ver A gente da geração Olhando para trás E prestando atenção Sabendo que não estamos vacilando no espaço Sempre fazendo o que é concreto E sempre com paz Acho curioso O senso é muito dó Agora vemos no Brasil e no país Que vivem mais idosos Isso é muito bom Podemos viver Uma vida inteira longevidade Dessa forma Derradeira Mas como sempre, mano Fazendo evidências É porque o que tá ganhando a ti É o valor da experiência E eu sempre respeitei Moro com a minha avó Enquanto isso Com ela eu já não dormi não Experiência que tem Falamos com o exemplo Que está dentro de nós É o amor Que nos sustenta Mas assim Lançando as palavras Filma que agora Que o hip hop É uma metade Que não passa Sustenta os seus argumentos Até você ter Um motivo diferente Pra você não proceder Tenta me entender Agora, mano O conhecimento Que nós traz agora Tipo a legião do banco Mas o conhecimento É perigoso Se não compartilhar Você virá Porque eu tiro Um hipa bem ceboso Então É por aqui que eu lanço Esse é que o conhecimento É pra passar E não pra se compartilhar E nesse conhecimento Você vai ficar E quem gostou desse tipo Estale aí Cavarulho e batem mal Muito obrigado, hein, galera Muito obrigado Pela oportunidade Foi um grande dia Vamos dar